Fala galera, aqui é o Bruno Barros do programa Sem Censura, TV Brasil. Pô, parabéns aí por essa campanha da clínica do Dr. Veit, muito legal. A gente tem que falar de meio ambiente, né? Eu vim aqui compartilhar uma dica que eu aprendi com o ambientalista Sérgio Bássimo, ele foi no Sem Censura e falou sobre o descarte correto de óleo de cozinha. O certo é você, sabe essa garrafa PET de refrigerante? Você guarda ela e com a ajuda de um funil você descarta todo o óleo que não dá mais para reutilizar dentro da garrafa PET. Quando a garrafa PET ficar cheia, você fecha com a tampinha e aí você leva numa ONG no posto de coleta da sua cidade, que certamente deve ter um, e eles vão fazer o descarte correto do óleo de cozinha. É isso aí, é muito legal e eu espero que vocês também façam como eu, né? Que tenham aprendido a fazer certo. Valeu, galera! Tchau!